Música 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 Aí Nilce, o que você deseja para Ivan nesse horário, nesse momento? Fazer um momento de muita alegria, de muita benção, celebrar a gente com a gente. Como é o Ivan, né, um cara que gosta, um profissional, né, um cara da verdade, um cara de direito, respeita. Tanto profissionalmente como pessoa, então é uma alegria pra gente estar aqui. Minha amiga, e você, como você entendeu pro Ivan? Que ele não merece o bom, ele merece o melhor. Ivan é uma pessoa que a gente não só gosta, a gente ama. E tudo de melhor você na vida dele. Não, 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 é tudo de melhor na vida dele. Especial, quando quer os cafezinhos do domingo, né, os cafezinhos do domingo. Eu, você e tudo mais, tudo melhor. Um abraço. Aí os amigos que falavam a Ana e Ivan nessa noite especial. Olha lá aqui com o meu amigo de Huberto Júnior. Huberto Júnior, o que você deseja pro Ivan nessa noite especial? Abraçar o nosso amigo Ivan, saúde, muita paz aí pro nosso amigo Ivan. Valeu. Tchau. A gente dá muita felicidade pro nosso amigo Ivan. Mas tá tudo tranquilo por aí? Tranquilo. Nossa, pessoal. Olha aqui com o meu amigo. Amigo Ivan também. Um abraço aí pro Ivan. Um abraço aí pro Ivan. Pronto. É, Nascimento, o que você deseja pro Ivan aí? Tudo de bom, que Deus abençoe. Tudo de saúde, vida e saúde. Em nome de Jesus. Pronto. Tô se manifestando, rapaz. Fala aqui com o nosso amigo. É, Paulo. É, Paulo. Quero te trazer pra Ivan nessa data. Muita paz, saúde e dinheiro. Mas tem que correr atrás. Aí é turma. Ali tá a galera toda ali. A turma toda aqui com a gente viva. A turma brincando ali. Por lá tá a carlinha. Por lá. Vamos ficar por aqui lá. Deixa eu ver quem é que Cida Santana tava rindo por aqui. Ah, pessoal. Vim bater na cruzinha. Cida Santana. Tu tá na cruzinha. Pois é. Porque, quem sabe, né? Mas eu recebi os cumprimentos. O que é que você deseja pro Ivan nessa data especial? Vamos organizar. Eu quero desejar pro Ivan muitas bênçãos, felicidade, sucesso. Porque ele é um grande amigo, um grande profissional. Nas duas áreas onde ele atua. Porque, assim, é um amigo que a gente guarda no coração. Que a gente não pode deixar de prestigiar. Ivan, um abraço. Minha família te abraça. Tudo de bom. Muitas bênçãos. E que Jesus te conserve sempre um grande amigo. A gente faz aquele tipo de coisa. A gente, às vezes, deixa nossos filhos pequenininhos em casa pra vir pra um momento tão especial como ele está. Cheguei um pouquinho atrasada porque o Cristiano José tem que mamar pra dormir. E botar o Carlos Eduardo também pra dormir. O mais velho já tá normal. Então, botar as crianças pra dormir e depois chegar aqui, depois que as crianças estão em segurança. Deixei os meninos lá na casa da avó e vim pra cá porque pra prestigiar o amigo a gente não pode faltar, né? E Deus sempre no comando, né? Deus sempre no comando. Valeu, Carlinhos! Um abraço, minha filha. Valeu. Tá aí, gente. Então, a gente... Madureira! Madureira! Fala aqui também com o Madureira nesse momento. Ele é quem tá aqui levando aí os grandes sucessos aí. Quer dizer, pra Ivan, você recebeu o convite, veio cantar aqui pra turma da imprensa e abraçando o Ivan nessa noite especial. É, beleza. Boa noite. É, pra mim é um prazer muito grande. O Ivan sempre ajudando o Madureira quando tá fazendo cantiga aí na rua. E com muito prazer ele me convidou vir pra cá, fiz um presente pra ele. Ele disse que ia me ajudar também. E eu quero só agradecer a toda a galera que tá marcando a presença e a você que foi meu pai velho no início aqui quando eu cheguei em Floriano. Valeu, boa noite. Um abraço. Tá aí, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí o Giro, aí os amigos do Ivan, alguns já saíram. Um descompromisso. Carlos Irã, vai passar 24 horas com você.